Olá, sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de língua espanhola para o sétimo ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre num local tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades devem ser feitas tendo como base as nossas videoaulas, tá bom? Bom, daremos continuidade então para o nosso livro de espanhol, então tenha o livro à mão, assim como o caderno para que vocês possam fazer anotações, escrever sobre questionamentos, fazer algumas atividades também. É sempre importante ter esse caderno para que depois, na hora que vocês forem estudar, seja muito mais fácil, é como se fosse um roteiro, né? Hoje então faremos um pequeno repasso da unidade 3, vamos falar de algumas das matérias, bem rapidamente, né? Porque elas ainda estão frescas, mas a gente não pode simplesmente seguir em frente porque a gente precisa sempre estar retomando essas matérias, tá? Então primeiro vamos falar do verbo condicional regular, que é um tempo que expressa desejos e possibilidades, né? No caso, não só o regular, mas o irregular também, ele sempre vai expressar desejos e possibilidades teóricas ou probabilidades de suposições no passado, né? E corresponde ao nosso futuro do pretérito. É como se houvesse sempre algo que impusesse uma condição, né? É uma possibilidade, é somente um desejo, ainda não sabemos se será real. Para ser real, ele precisa ter alguma coisa para acontecer antes. Por exemplo, Então nesse caso, ela só levaria para passear se tivesse tempo. Não sabemos se em algum momento ela terá tempo e a levará para passear. A condição para que ela passeie é que a mãe tenha tempo. Então para conjugar os verbos regulares no condicional simple, como já vimos, basta acrescentar as terminações, né? Então temos essas terminações que a gente já estudou, né? Mais profundamente nas duas últimas aulas. Então tá tudo tranquilo, depois a gente vai acabar revendo novamente, então não se preocupe. E também nós temos o condicional irregular, nós temos essa tabela, né? Nós sempre temos verbos irregulares, tanto em português quanto em espanhol, se não é novidade para vocês, né? São aqueles verbos que não seguem o padrão que a gente espera, né? Às vezes o radical acaba conduzindo o restante do verbo para uma direção que a gente não esperava. E aqui nós temos algum deles, né? Como a gente já tinha conjugado, mas esse como foi um pouquinho mais novo, né? A gente viu ele só uma vez, nós vamos vê-los novamente. Então o verbo decir, o verbo dizer no condicional irregular. Eu diria, tu dirias, ele diria, nosotros diríamos, vosotros diriais, ellos diriam. Eu diria la verdad, se yo supiera la verdad. Então eu diria, eu diria a verdad se eu soubesse a verdade, né? E condicional irregular de poder, de poder. Eu poderia, tu poderias, ele poderia, nosotros poderíamos, vosotros poderias, ellos poderiam. Certinho? Agora o verbo tener. Eu tendria, tu tendrias, ele tendria, nosotros tendríamos, vosotros tendríais, ellos tendrían. E agora o verbo hacer. Yo haría, tu harías, ellos, él haría, nosotros haríamos, vosotros harías, ellos harían. Lembrando, professora, como é que eu faço para decorar? É com o tempo, tá? Que isso acontece. É claro que aqui nós estamos com esses quatro verbos e eles vão acabar ficando mais na mente de vocês. Mas com o tempo a gente passa a perceber quais são os irregulares, quais não são. Assim como na língua portuguesa a gente vai aprendendo aos poucos, tá? E também temos, né, estabelecer essas relações dos verbos, criando frases na condicional. Nós tínhamos também essa tabela com algumas pessoas e verbos no meio e alguns complementos para essas sentenças, né? Eu trouxe aqui algumas frases. Então, todas as partes, se vocês quiserem treinar, essa é uma tabela muito boa para vocês treinarem, fazer frases com o condicional. Porque vocês têm todos esses verbos, né, conjugados no livro e com essas frases vocês podem fazer várias possibilidades. Trocando de nomes, né, trocando alguns complementos, vocês podem treinar bastante sobre a utilização dos condicionais regulares e irregulares. Aqui mais uma. Aqui mostra que a gente não precisa ter uma frase tão grande, né, para que a gente fale sobre, sobre, com os verbos irregulares ou regulares do condicional, né? E aí tivemos alguns vocabulários também, vamos rever aqui, né, como vocês já viram esse vocabulário, eu vou fazer assim, eu vou ler uma vez, quero que vocês repitam. E aí a gente segue para o próximo, tá bom? Para a gente não perder tempo ficando, lendo três vezes cada palavra. Na primeira vez que a gente escuta, é importante sim que a gente sempre repita e repita, né? Mas como agora a gente está revendo, eu vou ler somente uma vez. Se vocês forem repetir, por favor, repitam em voz alta e sem o fone de ouvido, seria importante, porque vocês precisam se ouvir, né? Cada vez que a gente vai aprender uma língua estrangeira, é muito importante que a gente se escute, porque o nosso ouvido é o melhor aparato nesse momento, né? Porque a gente consegue perceber qual som que a gente precisa colocar mais atenção, qual som que a gente ainda está um pouquinho difícil para a gente fazer, né? Então, se escutar é muito importante. Vamos lá? Lembrando, meninos, que a gente está estudando uma língua que é falada em 26 países, né? As pessoas me perguntam muito, professora, qual espanhol que a gente aprende na escola? Normalmente, o espanhol que a gente aprende na escola acaba sendo o que a gente chama de espanhol internacional, que é um pouco um apanhado, né? De todos os espanhóis, mas tendo uma ênfase maior no vocabulário da Espanha, né? No vocabulário do espanhol peninsular. Mas, claro, com alguns pequenos toques de outros espanhóis. Professora, isso vai me prejudicar? Na verdade, não, né? Porque se um dia vocês começarem a conversar, por exemplo, com um chileno, é só explicar, olha, eu sou brasileira e eles vão entender, né? Assim como a gente também entende quando eles falam alguma palavra assim. Então, é só perguntar e a gente vai aprendendo aos poucos. Porque realmente é um pouco complicado a gente colocar todos os vocabulários de todos os 26 países, né? Por exemplo, aqui nós temos um que é o caminhão para caminhão e, na verdade, no México eles chamam de caminhão, é o ônibus, né? Então, isso vai acontecer sim, mas é só a gente ter um pouquinho de paciência que aos poucos a gente vai pegando. E, na verdade, o contato com a língua estrangeira, ele é e deve ser, né, contínuo. Então, eu comecei a estudar o espanhol com 14 anos e até hoje tem muita coisa que eu ainda me pego pensando, olha, é assim, né? É um estudo contínuo, é um contato contínuo. Então, se eu vou escutar música, eu sempre vou escolher escutar uma música em espanhol. Se eu vou ler um livro, né? Eu tenho vários livros aqui que são em espanhol, para que a gente possa cada vez mais pegar vocabulário, entender o léxico. E, aos poucos, a gente vai achando mais fácil e vai realmente se tornando mais fácil, né? Então, é só ter um pouquinho de paciência que, no final, a recompensa vai ser muito legal. E agora vamos começar la unidad 4, se seguimos a si. Bom, esse nome e essa fotografia já dizem um pouco sobre o que é essa unidade. Essa unidade, a gente vai falar sobre o meio ambiente, tá? Então, hoje vamos fazer da página 56 até a página 59. E, como sempre, vamos começar aí com os nossos textos. Escute aí, lê, que contestaram alguns jovens e a la pergunta. A pergunta que eles responderam é essa aqui, ó. Como será nuestro planeta en el año dos mil y cien? Ei, que pergunta difícil, hein? Como será o nosso planeta no ano de dois mil e cien? Vamos ver quais foram as respostas? Lembrando que, assim que finalizar a aula, né, ainda tá fresquinho na mente de vocês, coloquem a pista 8 do CD, pode ser no computador, pode ser no rádio, porque é muito importante pra vocês ouvirem outras pessoas falando espanhol. É sempre muito legal, tá? Então, vamos lá. Esse é o texto do Julio Ventura Parra. Me parece que não restará nada do planeta. Os animais e as plantas desaparecerão e, consequentemente, também o homem deixará de existir. Uau! Este texto tem uma opinião bem complicada. Agora vamos para o da Camila Senterro. Não estou segura, pero me parece que as coisas estarão peores daqui a cien anos. Não conseguiremos frenar este processo de destruição ao que está sometido o nosso planeta. Se seguimos assim, seguro que faltará água, energia, alimentos, etc. Ojalá este equivocado. Não sei se eu já falei pra vocês, mas ojalá é uma marca da dominação árabe na Península Ibérica, principalmente na Espanha. É uma palavra que veio diretamente do árabe. Eles falam ojalá em árabe e em espanhol eles falam ojalá. É algo como quem me dera, tomara que aconteça. É algo como uma vontade de que algo aconteça. Ojalá este equivocado. Então, tomara que eu esteja equivocada. Agora vamos para o texto do Guillermo Domínguez. Depende de como vivamos as próximas décadas. Me parece que atualmente a gente está preocupando-se por a ecologia e tudo isso. Se seguimos assim, ensinando aos filhos a importância de preservar o meio ambiente, o futuro do planeta está garantizado. Um pouquinho melhor a sua opinião. Vamos para a última opinião do Gabriel Acevedo. Seguro que os jovens construiremos um futuro mais saudável. Enseñaremos aos filhos a preservar verdadeiramente a natureza. Inventaremos os meios de descontaminar os rios e os mares e de reciclar toda a basura que producimos. Também muito boa a sua opinião. Para ti, quais são os problemas que mais amenazam o nosso planeta e a vida nele? Enumera-los segundo que pareçam mais ou menos graves. Então, aqui está na página 56, embaixo ali, do lado esquerdo da página, no comecinho da unidade, vocês vão numerar cada um destes problemas, segundo que pareça mais grave ou menos grave. Então, o menos grave seria o número maior. Então, comecem pelo mais grave e marquem o número 1. Vamos ler juntos quais são as opções. Contaminação acústica. Contaminação acústica é a poluição sonora, né? Por exemplo, quando a gente está num trânsito, imaginem a gente num trânsito lá das 6 da tarde, numa rua bem movimentada, e todo mundo resolver se buzinar ao mesmo tempo. Essa é a contaminação acústica, a poluição sonora. Derrote de água. Derrote de água é o desperdício desenfreado de água. É a poluição da nossa água, né? Excesso de basura. Excesso de basura é o excesso de lixo. O nosso planeta, ele tem cada vez mais lixo, porque os materiais utilizados ultimamente têm sido cada vez mais duráveis, né? Então, eles não desaparecem do nosso planeta, então a gente fica com um excesso de lixo. Contaminação da atmosfera. Então, a contaminação da atmosfera. Esse, pra mim, é bem grave. Consumismo. Então, as pessoas acham que quando a gente fala isso, a gente está falando de coisas mais históricas e políticas, e na verdade, nem tanto, né? O consumismo, ele traz esse problema do excesso de lixo. Pensem comigo. Uma pessoa que consome desenfreadamente, ela vai trazer pro meio ambiente plásticos de embalagens, produtos que ela não precisava consumir e que agora vão para o lixo e assim vão crescendo, vai crescendo esse acúmulo de coisas, né? Esse acúmulo de lixo no nosso planeta. Deforestación, que pra mim dói aqui no meu coração, que é acabar com as florestas, né? São as derrubadas das árvores, o fogo que às vezes pega milhares de hectares, né? De florestas. Então, é isso, gente. Poluição sonora, contaminação e abuso do uso da água, excesso de lixo, contaminação da atmosfera, consumismo e acabar com as nossas florestas. Então, vocês vão numerar, é uma resposta pessoal, né? Então, vocês podem numerar de acordo com o que vocês acham que é o mais grave até o menos grave. Relê o que diz cada um dos jovens, depois faz um círculo nas previsões optimistas e subraya as pesimistas. Bom, é fácil, né, gente? As otimistas são as duas últimas. Vamos lê-las novamente. Depende de como vivamos as próximas décadas. Me parece que atualmente a gente está preocupando por a ecologia e tudo isso. Bom, ele está bem otimista, mas não é bem assim, né? Não é todo mundo que se preocupa com a ecologia e esses assuntos, né? Inclusive, essas pessoas chegam a ser ridicularizadas muitas vezes. E a segunda, do Gabriel Acevedo. Seguro que os jovens construiremos um futuro mais saudável. Eu espero isso também, Gabriel. Bom, espero que sim também. E os pesimistas são os dois que já estão sublinhados, né? De Julio e Camila. Eles são bem pesimistas, olhem só. Me parece que não restará nada do planeta. Os animais e as plantas desaparecerão e, consequentemente, também o homem deixará de existir. Não estou segura, mas me parece que as coisas estarão peores daqui a 100 anos. Não conseguiremos frenar o processo de destruição ao que está sometido o nosso planeta. Se seguimos assim, seguro que faltará água, energia, alimentos, etc. Ojalá este equivocado. Então, esses dois são os pesimistas. Agora, contesta as perguntas. Lá na página 58. Qual de las precisiones de los otimistas te parece mais possível de realizar? Essa é uma resposta pessoal, né? Vocês vão colocar qual dessas previsões otimistas parece a mais possível de se realizar. Mas eu coloquei aqui pra vocês uma estrutura, pra vocês seguirem, pra que a frase fique correta. La opinión que más me parece posible es... E aí vocês colocam la de, el de e o nome da pessoa que escreveu a opinião. E qual te parece la más imposible? Também é uma resposta pessoal, né? A mais impossível. E aí vocês vão colocar. La opinião que más me parece imposible es... E aí coloca o nome da pessoa. E se... Qual de las precisiones de los pesimistas te parece la más terrible? Então, qual delas parece pra vocês a mais terrível? E aí é uma resposta pessoal. E aí vocês colocam a partir dessa estrutura. La opinião que más me parece terrible es... E aí é só colocar o nome da pessoa, tá bom? E a ti? Que te parece? Como estará nuestro planeta en el año de dos mil cien? Vocês podem marcar, né? Uma das três. É uma resposta pessoal. Vamos ler as opções. Igual. Pra vocês, daqui a cem anos, o planeta vai estar igual ao que é hoje? Segunda opção. Mucho mejor, pois aprenderemos a preservar los recursos naturales. Então, pra vocês vai estar muito melhor, porque o ser humano vai aprender a preservar os recursos naturais. Ou a última, mucho peor, pois muchas espécies ya no existirán y todo estará muy contaminado. Então, pra vocês vai estar muito pior, porque muitas espécies ya no existirán y todo va estar contaminado. Então, vocês podem marcar a opção que vocês acham que é a verdadeira. O nosso planeta em dois mil cien vai estar igual, muito melhor ou muito pior. Aí vocês podem marcar, tá bom? Agora, a questão quatro. Lê o texto e discute com tus companheiros. Que derrarias de consumir para ayudar a salvar o planeta? Então, a gente não consegue discutir com os companheiros, mas eu quero que vocês façam uma reflexão sobre isso. O que você deixaria de consumir para ajudar a salvar o planeta Terra? Vamos ler o texto. Desarrollo sostenible. Desarrollo significa desenvolvimento, tá? O consumismo irresponsável é uma das causas do deterioro ambiental. Nada tem de malo ao consumo para satisfazer nossas necessidades. Sin embargo, tem que ter em conta que o consumo também gera basura que impacta negativamente no meio ambiente, na economia e na sociedade. A urgência de proteger o meio ambiente significa que todos devemos perguntar se em verdade necessitamos determinado produto e pensar em las consecuencias ambientales de nuestras acciones. Bom, um exemplo disso, antes da gente continuar o texto. Eu tenho muitos amigos que se preocupam com essa parte ambiental e eu não utilizo, por exemplo, desodorante aerosol. O aerosol vai direto para a camada de ozônio. Essa foi uma decisão que eu tomei. E isso foi algo que eu deixei de consumir, algo que eu gostava muito, para que eu não agredisse mais nocivamente o meio ambiente. Por isso, devemos reflexionar sobre o consumo sostenível, que está basado na ideia de satisfazer as necessidades básicas dos seres humanos, sem dañar a capacidade do meio ambiente para cubrir as necessidades de as generações futuras. Cambiar o estilo de vida que temos em quanto ao tipo e quantidade de produtos que adquirimos e consumimos é imprescindível se quer preservar o meio ambiente. Observe quanto tempo demora a natureza em transformar alguns produtos que consumimos diariamente. Então aqui nós temos essa tabela que é um pouco assustadora, olha. Desechos orgânicos, então as coisas orgânicas, né? Tres a quatro semanas, muito bem. Papel, três meses. Troço de chicle. Troço, em espanhol, gente, é um pedaço ou algo, né? Seria quase o nosso trem. Troço de chicle. Cinco anos. Então o chiclete que vocês jogam no chão, ele demora cinco anos a se desfazer. Lata de refresco. Dez anos. Caja de leite. Treinta anos. Boteia de plástico. Cem a mil anos. Vai depender do tipo de plástico. Sapatilha, né? Sapatos. Duzentos anos. E basso desachable. Seria o nosso copo descartável. Mil anos. Bom, é isso, gente. É muita coisa, né? Então vocês vão ler esse texto novamente, fazer uma reflexão e colocar o que você deixaria de consumir para ajudar a salvar o planeta, né? Você compraria produtos orgânicos a partir de agora? Você deixaria de, como eu, utilizar um desodorante aerosol? Ou então o shampoo que você compra, um shampoo orgânico com uma embalagem orgânica? Então, pensem sobre isso. Se vocês quiserem, pode pesquisar, né? Sobre um consumo consciente. E é só responder a resposta pessoal. Depois, se vocês quiserem me mandar, eu vou adorar saber o que vocês deixariam de consumir. E talvez vocês me convençam a deixar de consumir isso também. Bom, e agora nós temos a produção escrita, que está na página 59. Essa é bem simples. Vocês podem fazer assim que finalizar a videoaula, porque é bem tranquilo. Nós temos aí um texto de um dos meus escritores preferidos. Ele é o uruguaio Mario Benedetti. Inclusive, na avaliação de vocês, eu coloquei o meu poema favorito dele. E esse também é um texto dele que se chama Extensiónes. Vamos ler juntos. Não só as balenas, os delfines, os osos, os elefantes, os mandriles, a foca fraile, o bonte-boc, os bosques, a Amazônia correm em peligro de extinguir-se. Também enfrentam esse risco as promessas, os himnos, a palavra de honor, a carta magna, os cubilados e os entejos. Bom, esse texto é bem triste, né? Ele fala sobre extinções e que não só os animais, né? Todos esses animais que estão aí, que estão falando no texto, né? As baleias, os golfinhos, os ursos, os elefantes, os crocodilos, as focas. Mas também, quando tudo isso se extinguir, né? É importante que a gente entenda que não vão ser só os animais que vão morrer, né? A Amazônia vai se extinguir também. E, diante disso, as promessas, os hinos, as palavras de honra, a carta magna, os aposentados, os sem teto, todos eles também vão ser extinguidos. Bom, a atividade é a seguinte. Que sabes sobre a extinção? Alguna vez has pensado sobre que significa extinguir-se? Que crees que se extinguirá no futuro? Com tus companheiros, bueno, lê o fragmento do poema do uruguai, Mario Meridetti. Então, a gente já leu, né? Esse poema, que é bem bonito, bem triste, ao mesmo tempo. Discuta colectivamente sobre as perguntas e sobre o que diz o poema. Em seguida, escreve individualmente uns versos mais para o poema. Al final, presenta os demais versos que has criado. Então, este, trabalha bem tranquilo, né? Vocês vão reler essa atividade, lembrar, né? Do que vocês sabem sobre o que é extinção, o que significa se extinguir. Se você acredita que vai haver um futuro, né? Continuando o assunto que a gente começou lá no início da unidade. E aí, vocês vão colocar pelo menos mais umas três linhas neste poema. E, gente, eu queria muito que vocês me mandassem essa atividade, tá? Façam as três linhas do poema, quatro ou cinco. No máximo, seis linhas, tá? Não pode ser mais do que seis, não. E aí, mandem, por favor, para a escola, pela plataforma, para que eu possa ver essa produção escrita, tá bom? Eu vou adorar saber o que vocês acham que ainda vai se extinguir. Bom, eu preciso que vocês façam, então, a produção escrita da página 59. E me enviem pela plataforma, tá? E escutem a pista 9, que é a pista que a gente vai precisar para a aula, na próxima aula, que é a atividade de charla. Que é aquela atividade que a gente precisa ouvir o áudio, mas que eu não consigo colocar o áudio aqui na videoaula. Então, por favor, se vocês puderem ouvir em casa, tá? E fazer a atividade da página 59. Faz agora, que está fresco na cabeça, já pausa o vídeo ou espera terminar, já faz e já manda para a gente lá na plataforma, tá bom? Bom, hasta la vista, nos vemos e lembre-se, juntos no caminho certo. E aí